Olá a todos, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Hoje eu tenho aqui em cima desta mesa um bocadinho da história da AMD no que diz respeito a placas gráficas, desde a Longinqua R9 280X até um dos lançamentos mais recentes, a RX Vega 64. De seguida vou-vos falar um bocadinho sobre cada uma delas e encontrará-nos já de seguida. Até já! A R9 280X foi uma gráfica de grande sucesso lançada em outubro de 2013, graças ao seu preço de 299 dólares, com 3 GB de memória RAM, 250W de TDP e litografia de 28 nanómetros. No mesmo ano a AMD lançou a R9 290, gráfica essa com um preço um bocadinho mais alto, 449 dólares, lançada em outubro de 2013, contava esta placa gráfica com 1 GB extra de memória, contabilizando assim os 4 GB versus os 3 GB da R9 280X, um bocadinho mais baixo a nível de TDP, 230W e a mesma eletrografia de 28 nanómetros. Saltando então para a curiosa R9 Fury X, esta gráfica tinha um cooler diferente do que era habitual, ela vinha equipada com um watercooler de origem, tornando assim a gráfica bastante silenciosa e muito fresquinha. Neste caso, esta gráfica foi lançada em junho de 2015, a um preço nada agradável de 649 dólares, contando assim com uma tecnologia nova lançada por parte da AMD, neste caso a memória HBM. Essa memória era contabilizada por 4 GB e permitia uma largura de banda, segundo a AMD, para resoluções mais altas. Esta placa tem um TDP de 275 watts e a mesma eletrografia, tal como as anteriores, de 28 nanómetros. Passando então para a RX 580, esta placa gráfica teve duas versões de lançamento, uma de 4 GB a 199 dólares e a versão de 8 GB a 229 dólares. Esta gráfica foi lançada em abril de 2017, contando então com um TDP mais baixo que o habitual, de 185 watts e aqui a grande novidade foram os 14 nanómetros. Passando então aqui para a última, a RX Vega 64, um dos lançamentos mais recentes por parte da AMD, sem contar com as novíssimas 5700 e 5700 XT, esta gráfica irá proporcionar-vos a excelente performance e suavidade garantida. Neste caso a gráfica foi lançada já há uns aninhos, em agosto de 2017, a uns não muito simpáticos 599 dólares. Esta gráfica conta com 8 GB de memória HBM2, segunda geração face à Fury X e aqui a parte menos positiva desta gráfica é mesmo o TDP. Passou para 295 watts de TDP e manteve os mesmos 14 nanómetros, por exemplo da RX 580. Estando todas as placas gráficas então apresentadas, de seguida vou-vos deixar ficar com os testes. Ainda são alguns casos que queiram fazer pausa, estejam à vontade. Vemo-nos já de seguida, até já! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.